Aí o rolêzão, zerando a vida meu parceiro Outro borazão aí, ó Do Alessandro Que tava lá no Rio junto com nós Eu tô aqui suave, Deus abençoe o rolêzinho na madrugada Bora, bora Juninho Novas, novas Fazendo, né? Zerando a vida, mais um vídeo Zerando a vida, bora, bora Pessoal, faz um novo vídeo, esse é mais um vídeo do Zerando a vida Bora, bora pessoal Você vai ver hoje aí A gente na madrugada, no toque de recolher Dando rolê na cidade, né? Tirando a foto aí nas ruas desertas Porque aqui no Brasil tá tendo toque de recolher meia-noite E é isso aí, bora, bora Ó o brabo aí, tirando a foto Já tomamos uma chamada da polícia já O Juninho tava tirando foto lá de fora do carro Passou a viatura e mandou o bicho parar Ó o brabo Ah não Essa daqui Essa daqui Eu tenho que filmar esses dois abraçadinhos aí Que porra é essa, moço? Aí, ó, nós no meio da rua Pandemia Toque de recolher vazio Juninho, fotos ali tirando a fotinha Não, a gente tem o que fazer mesmo não Freno quinta-feira Caralho Caralho, meu carro é o mais apagado, ó É sim Só tem fotógrafo aqui, meu Tá ruim, Juninho, dá nem pra ver tua cabeça Só chegando perto, ó Agora dá pra ver tua cabeça Tua cabeça é grande, Juninho, tá, pô? Tua cabeça é grande pra caramba Caralho 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 Hoje? Agora é exatamente Não vai focar Meia-noite, 14 Ave Maria Doido demais Não vai ser parado ali Tá ligado, né? Não vai ser um parado bem ali Olha lá, pessoal Onde é que tem o Blitz ali, ó Tem o Blitz bem ali na nossa frente Nós parado no meio da rua Tirando as fotos Sem ninguém passar Congressozão aí Nossa senhora, fi Os caras tá muito Tá dando pra um bom fotógrafo, hein? É, tô não Tá dando pra um bom fotógrafo Ah, mas tá É isso aí, maluco Acendo a zona da madrugada Da pandemia Bora nessa Olha o Fuscão Esse Fuscão aqui já apareceu no canal, hein? Esse aqui aparece direto Tem a do Brabo aí Voltissão Voltissão Olha lá o Brabo, é bonito, hein? Borazão ali Toda hora tá ali também O outro aqui Chave Bora, bora Congresso É isso, pessoal Nós tá dando um rolezão aqui na madruga Então bora, bora, pessoal Tá eu, Juninho Alessandro Caio da Voltissão Geral, bora, bora A cena, pessoal Isso é louco Bora gravar na madruga de Brasília Acenda aí, parceiro Nossa, o roleiro da madruga é doido, hein? Ó Nossa, senhora Olha atrás já é o lago lá A água lá Nossa, doido, hein? Tá a porra cena aqui ficando doido, hein? Você até botou uma música aqui em... Em... Em homenagem a mim Em homenagem a você Foi a mesma música? Foi a mesma Ah, de sacanagem Você é o Brabo, né? Aí, aí É o lago, ó Só que tá de noitão Tá até desfocando Isso aí é louco Mais doido, hein? Olha, tem um flutuante ali Agora que eu vi Ficou doido essa cena aqui, viu? Isso aí é louco Juninho Fotos Lente de Juninho Fotos É louco Olha o que que o cara não faz Pra tirar umas fotos boas Isso aí é louco Caralho, Juninho Desce daí, moço Meu Deus do céu, mano Não sei nem o que que é isso Põe os dois boracinhos E o Fusca no meio Caralho, moço Não vai cair daí, não Vai lá, não vai cair Não dá Pegar o que eu pensou Põe os dois boracinhos Põe os dois boracinhos Pega aquele maluco tal Olha lá Esses caras zoeiras, mano Esses caras zoeiras Fica aí, flanelinha Fala assim, ó Fica fazendo assim Fica fazendo assim, ó Pode vir, pode vir É, calma aí, moço É dor, né Passar por cima da minha chave Olha a água aí Né, ele falou pra fazer os dois Bora Vai, vai Eu vou filmar Vai Na terra, na terra Eita, porra Já tem uma marquinha dele aqui, ó Que eu não filmei Nossa Queria ver o Zerinha Calma aí, Viní Calma aí, moço Não surgiu, não Tá bom, tá bom aí O borrachãozinho deu bom, hein Nossa, o pneu tá todo sujo Caralho, sujou Foi tudo, moço Nem queimou tanto pneu Olha a marca Caralho Ah, eu capinei Foi o terreno Ficou, bora aqui Tu é doido Ó Isso aqui é a marca Do meio do carro, né Pegando Mas não vai dar pra ver na câmera Aqui o borrachãozinho Aqui, ó E aqui Bora, bora Tá com dó Compra aí Compra aí Deixa original, parceiro Bora, de bora Esse maluco ainda tá ali em cima Não é possível Aqui nós estamos Na ponte JK O doido Foi no escapamento Mas é embaixo assim Bateu Eu sei que raspou aí A lata também Foi no escape Pegou um pouco aqui também, ó Nessa raladinha aqui Não pegou não Pegou não? Já tá Esse aqui foi lá Ou foi no lago Nossa, tá tocando A música lá Ah, não É aqui no carro Nossa, é muito doido Andar assim na madrugada, né Não tem ninguém na rua De Juninho Fotos Você é doido Tem que abrir um curso online De como tirar as fotos Posições para foto Camaçutra Fantástica Camaçutra 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 Fotogênica Pronto Camaçutra Transgeral Com posição diferente Ave Maria Não, o bicho já subiu em cima de coisa Já tá deitado Já tá embaixo Não sei o que Pelo amor de Deus Vem, vem Esse não é o primeiro Ei, rapaz O Juninho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Acabou o gozado Vem, vem Vai, fora Nós cansa de ver o cofre do Juninho aqui Nós cansa de ver a abundância do Juninho O Juninho é muito abundante Na soca Toma branco até das polícia São exatamente umas duas e meia da manhã agora Três horas por aí E mano, não tem ninguém na rua É impressionante isso Impressionante essas coisas Caralho É tipo A gente tá vivendo um momento histórico É impressionante o negócio desse Sem pensar que tipo isso nunca vai acontecer Nunca mais Quer dizer, pode acontecer Mas Muito difícil acontecer de novo depois Futuramente Muito top Ninguém na rua É momentos únicos que a gente tá vivendo Isso aí, bora, bora Tirar o rolê Olha, ninguém mano A gente tava muito tempo Não passa ninguém, ninguém, ninguém Vamos pro túnel do aeroporto agora Chegando lá eu Eu filmo lá pra vocês também Que a gente vai tirar umas fotinhas doidas Tem outro pico de BSB Bora, tá o tom todo sujo do burnout Aí Juninho, suas posições E seu cofrinho Fuscão Se liga, filho Como é que não tem ninguém passando aqui Dá pra aventar Mentira Tem eu Ah, olha aí O cara aí Até passa até dançando, filho Até é doido Os carros passando a doida aqui Olha aí, rapaz Tem ninguém, ó Passa um carro ou outro É isso aí, pessoal A despedida, né Chegou a hora É Acabamos, demos o rolêzão na city, mano Da hora isso É nóis Segue nóis lá no Instagram Treinando a vida Arrubar o nobre Bora, bora Autos rolê, hein Autos rolê doido, mano É muito doido esse clima da Não esse clima da pandemia Assim, tipo O clima de deserto na rua, né Tipo, é estranho, né Um negócio assim Um negócio que a gente nunca mais vai viver, né, mano Como eu já falei Mas da hora Tipo, pra tirar umas rotinhas e tal É bom que a gente tá aproveitando, né, mano Momento único Mas que passe logo essa parte ruim aí, né, mano Querendo ou não É uma fase ruim também, né É isso aí, galera Fica com Deus Valeu É nóis Só a golezinha do canal Adquira já, hein Chama nóis no Instagram, ó Valeu Tchau Tchau